Bem vindos ao Politécnico de Milão. No breve filme que se segue, iremos reportar como instalar um sistema para a produção de uma solução higienizante para as mãos, seguindo as diretivas da Organização Mundial da Saúde. O sistema visível neste vídeo foi instalado no Politécnico de Milão, no Departamento de Química, Materiais e Engenharia Química Giulionata, de modo a afrontar a emergência causada pela Covid-19. Uma correta higiene das mãos é sem dúvida fundamental para evitar a transmissão de agentes patogénicos como vírus e bactérias. A OMS publicou duas formulações diferentes de desinfetantes para as mãos, que se encontram no documento em anexo. A primeira formulação prevê a utilização dos seguintes componentes, álcool etílico a 98% de volume por volume, água oxigenada, glicerol e água desmineralizada. No caso da segunda formulação, o álcool etílico é substituído por álcool isopropílico a 99,8% de volume por volume. Especificamente, os álcooles presentes executam a função antimicrobiana da solução, cuja atividade é maior se tomar a forma de uma mistura com água desmineralizada a uma percentagem à volta dos 80%. A água oxigenada é adicionada para eliminar eventuais espós-bacterianos que se encontrem presentes nos recipientes e na instrumentação utilizada durante o processo fabril. Por fim, a glicerina garante um efeito humectante, favorecendo a hidratação das mãos. Em detalhe, neste vídeo ilustrativo, será descrito o procedimento para a síntese da primeira formulação, sendo que a que tem por base o álcool isopropílico encontra-se no documento anexado. Como exemplo, mostra-se a receita da Organização Mundial para a Saúde para 10 litros de produto, 8 litros e 330 mil litros de álcool etílico, 96% de volume por volume, 417 mil litros de água oxigenada, 3% de volume por volume, 145 mil litros de glicerol, 98% de volume por volume, e 1 litro e 105 mil litros de água destilada. Se lenda-se que é possível preparar um volume final de solução diferente através do ajuste proporcional das matérias-primas, como consta no documento em anexo. Adicionalmente, caso se queira utilizar reagentes com concentrações diferentes das reportadas ou fazer as adições através de pesagem, pode referir-se novamente ao anexo, onde poderá verificar as quantidades necessárias para produzir a mesma solução higienizante. Um processo em contínuo permite diminuir os volumes de elaboração, garantindo um ambiente mais seguro, através da redução da presença de vapores inflamáveis e explosivos, além de assegurar uma maior produtividade e aumentar a versatilidade do embalamento. Esta configuração necessita da presença de dois tanques pulmão, duas bombas e um tanque de mistura com a válvula de saída para a recuperação do produto. Para trabalhar em completa segurança, toda a instrumentação descrita deve ser colocada sob uma hotte com aspiração ou então em local ao aberto e arrejado. Uma particular atenção deve ser tomada em relação à explosividade dos vapores dos álcoois. Por este motivo, aconselha-se o uso de bombas peristálticas para evitar o contacto direto dos vapores com fontes de eletricidade ou corpos mecânicos em movimento. Para transferir a formulação previdenciada pela Organização Mundial da Saúde num processo contínuo, é necessário regular o caudal relativo da solução aquosa e alcoólica. De acordo com a capacidade das bombas disponíveis, é possível produzir diferentes quantidades de líquido higienizante por hora, tal como consta do anexo. Neste vídeo, mostra-se um sistema com uma produção de 726 litros hora de líquido higienizante, resultado de um caudal volumétrico fixo de solução alcoólica e de solução aquosa de 10 litros por minuto e 2,1 litros por minuto, respectivamente. Para poder variar a produtividade final, basta modificar os caudais, seguindo a fórmula que consta do documento anexado. Em detalhe, considerando o exemplo de produtividade igual a 726 litros hora, aconselha-se a utilização de um tanque para solução alcoólica de pelo menos 100 litros, que deverá ser posicionado longe de tomadas elétricas ou de fontes de faísca, um de pelo menos 50 litros para a solução aquosa e um tanque de mistura de pelo menos 30 litros. Particularmente, tanque para a solução alcoólica deve ser reenchido com álcool etílico a 96% de fumo profundo, sob a hot. Em relação à solução aquosa, se houver disponível uma bomba que permita bombear o glicerol, o procedimento poderá ser conduzido com a adição da mesma. Os caudais e concentrações necessários para realizar esta nova configuração constam também no documento anexado. Por causa do maior custo de bombas que possuem a capacidade de bombear líquidos viscosos, como o glicerol, no presente exemplo utilizou-se apenas duas bombas. Aconselha-se a preparação de todo o volume necessário e sucessivamente proceder com o reenchimento do tanque da solução aquosa contendo o glicerol e a água oxigenada. Em relação ao fluxo de álcool etílico, é necessário posicionar o tubo dentro da bomba, assegurar-se que a direção do fluxo foi selecionada corretamente, assegurar-se que o tubo de aspiração chega ao fim do tanque, de modo a evitar a entrada de ar no sistema e instiguir um filtro no final do tubo, no lado da saída de líquido. Isto é feito de modo a assegurar que pedaços de tubo que se tenham desagarrado do mesmo, devido à ação do álcool, não entrem na solução e também para controlar o caudal correto da bomba. Em relação ao caudal da solução aquosa, basta seguir as operações já demonstradas no caso da solução alcoólica. No entanto, não existe a necessidade de introduzir um filtro na saída de líquido. Para poder-se assegurar do correto caudal da bomba, é necessário efetuar uma calibração. Esta pode ser efetuada tanto em massa como em volume. A título de exemplo mostra-se o procedimento em volume. Em qualquer caso, a densidade e a fórmula presente no documento anexado permitem efetuar o mesmo procedimento em massa. Para proceder, será necessário utilizar duas brevetes graduadas de pelo menos 2 litros e um cronómetro. Em primeiro lugar, é necessário preencher completamente o tubo com a solução adequada de modo a eliminar a presença de ar no mesmo. Neste momento, é necessário ter presente 3 operadores com duas brevetes e um cronómetro. A este ponto, proceda à quantificação, com a auxílio da proveta, do volume bombeado num certo intervalo de tempo, medido com o cronómetro. Repita este procedimento pelo menos 3 vezes, variando os caudais nominais da bomba. Assim que acabe a calibração, insira numa folha de cálculo os valores medidos organizados num gráfico, com o caudal nominal selecionado na bomba na abscissa e o volume que se mediu na proveta na ordenada. Proceda com a interpolação dos pontos por meio de uma reta que passe pelos mesmos e pela origem, obtendo o declive da reta. Siga os passos matemáticos que vê demonstrados, de modo a obter o valor nominal a inserir na bomba para obter o caudal desejado. É agora necessário inserir as tubagens capazes de respeitar os caudeiros volumétricos desejados nas aberturas presentes no topo do tanque de mistura. No caso em que a taxa de drenagem do tanque de mistura não seja o suficiente para fazer face à entrada de líquido no mesmo, é possível aumentá-la através da inserção de uma bomba na linha de saída. O tanque de mistura deve ser provido de uma válvula nascida do mesmo que permita o enchimento de contentores diversos em que descontínuo, sem provocar prages no sistema e perdas de solução final. Agora poderá iniciar o sistema e obter a solução final desinfetante. Asegure-se que não existem perdas de líquido ao longo das tubagens. Monitorize os níveis de todos os tanques durante a operação, enchendo e vazando consoantes de necessidades. Uma vez que um contentor de solução higienizante esteja cheio, é necessário efetuar um controle de qualidade através da medição da sua densidade, especificamente de modo a verificar que o líquido produzido contém uma porcentagem de álcool etílico que maximiza as suas capacidades de infetantes, efetua-se um teste de controle de qualidade por meio de um alcoímetro. O líquido higienizante deverá ter uma densidade igual a 0,835 gramas por mililitro com um erro máximo de 5%. Deverá ainda permanecer em repouso por um tempo de 72 horas antes da sua utilização. Assim que a produção desejada termine, é necessário proceder à aparagem do sistema. Isto é feito desligando as bombas ao mesmo tempo e fazendo a limpeza e manutenção do sistema com um particular foco no estado de uso das tubagens. Na eventualidade de um problema ocorrer durante a operação do sistema, como uma ruptura de tubagem ou de uma ligação, aconselha-se a interromper instantaneamente a operação. Isto deve ser feito esvaziando as tubagens, abrindo o habitáculo dos tubos na bomba e substituir as tubagens como demonstroso. Obrigado a todos, obrigado a todos, graças a todos, graças a todos. Further informações sobre o sistema pode ser encontrado no site www.keniotic.org. Para outras informações, visite nosso site de Departamento ou enviaste um e-mail a polichina.polimit.it. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto